Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV. Para o vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês aqui um conteúdo que era uma série que eu queria fazer lá no começo do canal, que era mostrando todos os fatalities, todos os finishing moves dos Mortal Kombat da época, né? Eu já trouxe aqui o do Mortal Kombat 1 e do 2, e hoje eu vou trazer para vocês aqui o Supreme Demonstration, né? Que é como se fosse um código que a gente consegue colocar dentro do jogo, uma vez que a gente fecha, né? A gente termina o jogo, faz lá a torre, derrotando todos os inimigos, derrotando aqui na questão desse Mortal Kombat aqui, que é o Mortal Kombat 3 Ultimate. A gente derrotando o Shao Kahn, depois que a gente derrota o Shao Kahn, vai aparecer uma mensagem lá, Ah, você descobriu um tesouro! Coloque aqui uma sequência para abrir o tesouro. A gente vai colocar aquela sequência de símbolos, que é cada botão do controle, até que a gente coloca a sequência do Supreme Demonstration, né? E aí, o Supreme Demonstration o que que é? É uma sequência, um vídeo dentro do próprio jogo, que mostra todos os finishing moves, né? Todos os fatalities, todos os babalities, brutalities, animalities e friendships. De todos os personagens do jogo, cara. Então, para o vídeo de hoje, eu vou trazer isso. Vou trazer aqui esse Supreme Demonstration do Mortal Kombat 3 Ultimate. O Mortal Kombat, ele veio com o 3, né? Mas o 3 veio muito boneco faltando, né? Tipo, a ideia deles não era colocar os bonecos antigos. Só que aí o público falou, não, cadê o Scorpion? Cadê o Raiden? Cadê esses personagens clássicos, né? E aí, eles inseriram na versão Mortal Kombat 3 Ultimate, que é uma versão que saiu meses depois, colocando todos os bonecos de todas as franquias, né? Mortal Kombat 3 Ultimate mistura um pouco os personagens do Mortal Kombat 3, né? Que eram os novos personagens, vamos dizer assim, com os personagens do Mortal Kombat 2, que eram os clássicos. Então, para o vídeo de hoje é isso. Vou colocar aqui agora, depois dessa apresentação infinita que está acontecendo aqui, a Supreme Demonstration, aí contendo todos esses Finishing Movies que eu já citei aí. Então, se prepara aí, senta, que o vídeo vai ficar um pouco extenso, porque esse Supreme Demonstration é bem cumprido. Beleza então, jovens? Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se não for inscrito no canal TV A V, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada e você me ajuda muito. E, cara, deixa aí nos comentários se você gostou dessa ideia, se você gostaria de ver outra coisa, outro vídeo, outro game. Deixa aí nos comentários aí, que eu gosto muito de ler o comentário de todos vocês. E é isso aí. Agradeço a todos que estão assistindo o vídeo, que vão assistir até o fim. E vamos ficar aí com o Supreme Demonstration do Mortal Kombat 3 Ultimate. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos, e até o próximo vídeo, jovens. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.